Na sessão ordinária de quarta-feira, 11 de outubro, os deputados estaduais discutiram diversos temas de interesse para a sociedade catarinense. O deputado Sargento Lima falou sobre um projeto de lei de sua autoria que pretende instalar sirenes em áreas de risco de catástrofes ambientais. Vim falar sobre um projeto de minha autoria que foi apresentado na legislação passada e, por questões meramente políticas, ele não prosperou. Então, o que eu fiz? Apresentei ele novamente esse ano. Trata-se da instalação obrigatória de sirenes em áreas de risco. As justificativas que eu vi nas comissões e o fato de ele ser reprovado ano passado foram descabidas. Então, tomei a liberdade de apresentá-lo novamente. O mundo inteiro usa isso. Já o deputado Carlos Humberto declarou apoio à tramitação da proposta no parlamento. Total apoio ao projeto dele, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio, nesses deslizamentos que tiveram lá nas praias do litoral paulista, fez a instalação lá no sistema de sirenes. Então, o Sargento Lima conta aqui com o apoio desse deputado integralmente. O deputado Mário Mota falou sobre a barragem de José Boatê. O parlamentar apresentou um relatório enviado pelo governo do Estado a partir de um pedido de indicação do seu gabinete. Além de haver um processo conturbado com a população indígena dona do terreno, a barragem estava abandonada há décadas, deixando muitos catarinenses preocupados quanto à segurança da estrutura. No dia do fechamento de suas duas comportas, dia 8, último, a barragem estava com 30% do seu espaço alagado. Na segunda-feira, pela manhã, já estava com 70% da represa ocupada. Há elementos que sinalizam para a necessidade de atualização constante dos parâmetros de segurança da barragem. É inimaginável que a segunda maior barragem em contenção de cheias do Brasil não seja monitorada e tampouco receba manutenção. O deputado Pedrão Silvestre falou sobre um pedido de indicação de sua autoria para garantir recursos estaduais e federais na recuperação dos municípios catarinenses atingidos pelas fortes chuvas. O apelo que faço em nome da Assembleia Legislativa ao Presidente da República e ao Vice-Presidente em forma de sensibilizá-los a encaminhar recursos para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas. O governo federal, devido à quantidade enorme de impostos que nos é cobrado, segura boa parte dos recursos lá em cima em Brasília e não remete para as cidades aqui embaixo. Já o deputado Emerson Stein comemorou na tribuna os 191 anos da emancipação político-administrativa do município de Porto Belo. Porto Belo, então, completa no próximo dia 13, 191 anos de emancipação político-administrativa. Porto Belo, uma cidade que hoje tem praticamente 30 mil habitantes, onde tive a felicidade de ser prefeito dessa cidade por dois mandatos, 2017 a 2022. População que trabalha, que se dedica com amor, que é uma cidade que é uma das mais crescem em Santa Catarina. E para a gente que já teve uma das mais двигátimas e cidades que nos aprecia, E para a gente que a gente te tem em casa… Obrigado.